O Irã mentiu na cara larga, pessoal. É isso mesmo. Como dizem, a primeira coisa que acontece quando começa um conflito, a primeira coisa que cai dentro de um conflito é a verdade. O Irã, nós estamos falando ainda daquela retaliação de Israel de dentro do território iraniano, certo? Que aí o Irã até brincou, até fez chacota de Israel e disse que os ataques de Israel se assemelhavam aos brinquedos, os dispositivos que Israel usou se assemelhavam aos brinquedos que os filhos deles usavam ali no país. Ou seja, diminuindo demais o poderio de Israel. E todo mundo sabe, o negócio estava meio estranho, está complicado, está complicado. Até que uma imagem de satélite veio à tona e desmentiu toda essa história de que o ataque de Israel não fez nada, não fez nem cosquinha, tá? Olha só, quem divulgou essa imagem foi um meio de comunicação de oposição ali no Irã, pessoal. Exatamente, ou seja, revelando a verdade do ataque preciso que Israel fez ali em Isfahan, ali no Irã, certo? Ou seja, é aquela coisa, né? A verdade é como a rolha. A rolha. Por mais que a gente tente afundá-la na água, ela sempre vem à tona, certo? Então vamos ver isso aqui. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. Uma boa, ótima segunda-feira. Uma ótima semana a todos nós, tá? Antes da gente continuar, deixa eu te contar tudo certinho. Deixa aqui o seu arravo e deixa o seu gostei. Isso me ajuda demais. Na divulgação dos vídeos é grátis. Não dói. É meio segundo você me ajuda de graça. E de verdade, muito, 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 muito obrigado a todos vocês que deixam esse mínimo gesto, tá bom? Muito, muito obrigado mesmo. Se inscreva no canal também, agradeço demais. Batemos a meta de 320, a nova meta é 350. É pouquinho, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal. São mais de 2 milhões de acessos por mês aqui no canal. Agradeço demais a todos vocês, tá bom? Se inscreva, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos. Curso de Hebraico, se torne o meu aluno. Clique no primeiro link aqui pra vocês verem o depurimento do meu amigo Dr. Rodrigo Silva, o arqueólogo, o teólogo, o pastor, outros alunos também fizeram depoimentos especiais. E baixa aqui os 13 e-books gratuitos de Hebraico pra você baixar no meu site estudodoebraico.com, perfeito? Então, pessoal, olha só. Uma imagem de satélite mostra um radar iraniano, certo? Atingido ali por Israel, exatamente. Olha só o que que aconteceu. Quem divulgou essa imagem foram os próprios meios de comunicação da oposição ao líder, ao governo do Irã lá, certo? Que mostra danos significativos de um sistema de radar perto de uma instalação nuclear secreta do Irã. Todo mundo sabe, eu já fiz vídeos aqui no canal falando que o Irã disse que, olha, não, Israel, olha, nós combatemos Israel. Pra quem não sabe, só um parênteses aqui, ó. Pra quem não sabe, pessoal, Israel é um dos países mais poderosos militarmente falando, apesar do seu tamanho, Israel tem muita tecnologia. Israel tem muitas questões relevantes na sua infraestrutura militar. Ou seja, Israel... Israel é um oponente fortíssimo. Então, seria motivo de orgulho para o Irã falar o seguinte, olha, o poderoso Israel nos atacou, só que nós conseguimos nos defender. Teve até uma fala aqui, se eu não me engano, de um ministro do Irã, e falou que os dispositivos de Israel se assemelhavam aos brinquedos das criancinhas no Irã. Ó, vê se isso pode ser verdade. O que que é isso? Mas, aí, vem, de dentro do Irã... Então, o que que aconteceu realmente? Eu postei até no meu Instagram. Se me siga lá também, Hebraico Agora. Tá lá, eu posto vídeos também quase que diários, reposto outros vídeos. Me siga aqui. Eu falei o seguinte. Qual que foi a diferença do ataque do Irã a Israel e do ataque de Israel ao Irã? A diferença é que o Irã atacou Israel com os seus dispositivos. Outros países ajudaram Israel interceptando esses dispositivos que vinham do Irã, porque do Irã até Israel são cerca de mil quilômetros, certo? E Israel conseguiu, aí, interceptar... Eu ia falar interceder. Interceptar 99% dos ataques. Ou seja, Israel conseguiu se defender. Agora, o que que Israel fez? Israel, de dentro do Irã, certo? Conseguiu fazer um ataque preciso, certo? Preciso com um dispositivo, um míssil que viaja na velocidade supersônica e conseguiu fazer esse ataque ao Irã. O Irã nega, certo? Mas, como disse, imagens aqui de meios de comunicação da oposição ao Irã mostraram que Israel conseguiu, com menos, fazer muito mais do que o Irã. É aquela coisa clássica. Menos é mais. Israel mostra sua força com muito menos. Eu ia fazer a analogia de Davi, a história bíblica, de Davi e Golias. Mas não tem muito a ver, não. Mas é como querem dizer. Golias vem com a espada gigante, a armadura e tal. Não que o Irã seja isso, tá? Então, Golias vem com a espada, a armadura, e Davi vem com uma funda e uma pedra pegada do rio e consegue derrubar o gigante. Será que cabe essa analogia? Você que vai me responder aí, tá bom? Então, é isso que aconteceu, pessoal. Essa imagem aqui obtida confirma que realmente o sistema de radar, de defesa do Irã foi danificado por esse ataque israelense. Sempre suposto ataque israelense porque ainda Israel não comenta esse tipo de situação. Enfim, pessoal. Então é isso. Mais uma atualização daquilo que aconteceu há uma semana atrás. E vamos continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Tá bom? O que você achou dessa história toda? Comente aqui embaixo. Use aqui o espaço para comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Perfeito? Muito obrigado. Fiquem na paz. Shalom, shalom. Lehi traot. Que significa paz. E até breve. Baixe aqui os três e-books completamente gratuitos aqui de hebraico. Tchau, tchau. 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 Tchau.